António Moreira é o novo treinador da seleção feminina de basquetebol. A nova equipa foi apresentar esta tarde na praia. Conseguir o apuramento para o AfroBasket 2019 é um dos objetivos do novo selecionador nacional. Este é o senhor que irá comandar os destinos da nossa seleção de basquetebol feminina. Ser selecionador já estava na mente de António Moreira e hoje tornou-se realidade. Moreira esteve presente na última participação de Cabo Verde no AfroBasket em 2013, sénior feminino. Viajou dos Estados Unidos da América para assumir este cargo e promete fazer uma equipa sólida, com bom nível de competição e com os pés bem assentes no chão. Vamos pensar que quem tem antes, ele apareceu uma oportunidade, fica-se contente com ele, aceita esse desafio ali e me deixa a transição, que eu não sou para a equipa técnica e uma seleção que deve ser uma seleção forte, ainda uma seleção jovem, quer dizer, ainda que tem espaço para cria. Uma seleção já com bom nível de compete. Na convocatória para a eliminatória da Zona 2 e, consequentemente, apuramento para o AfroBasket 2019, não há muitas novidades. A maioria das jogadoras vem da diáspora, mas há alguns residentes. Que jogadores que participam em 2013, a maioria está a contactar. Tem outros jogadores que foram recrutados na Superior League, que não teve, ausente, de participar no Campeonato de África. A Nostalita observa alguns jogadores que é potencial que pode fazer parte daquele grupo de jogadores que não pode sempre selecionar. Para Marco Reia, presidente da Federação Cabo Verdeano de Basquetebol, a aposta é na continuidade. Estamos a apostar na continuidade, sabendo que o Zola e o Edmar Gomes foram os treinadores que levaram a equipa ao AfroBasket 2013. Tivemos esse privilégio de ter a nossa Bete. Pronto, já em abril do ano passado concorremos para organizar as eliminatórias da Zona 2 cá em Cabo Verde. Estamos à espera de uma resposta da FIBA África. Para além de trabalhar aqui para o apuramento AfroBasket 2019, cujo país anfitrião ainda não se conhece, tem na agenda o recrutamento de atletas sub-18 feminino, jogos de preparação e clínica para as escolas em sub-12. De salientar com o AfroBasket 2019, está agendada para 15 a 25 de agosto do próximo ano.